Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou o William Santos e hoje estou aqui inaugurando um novo quadro no canal, certo? Se chama Dicas de Ouro, né? Não é bem de ouro assim, porque já tem muita coisa na internet sobre o que eu vou falar, né? Só que como eu tenho muitos alunos pelo WhatsApp, curso online, Skype, então existem algumas perguntas frequentes que eu tenho que sempre dar as mesmas respostas, né? Então pra que... e isso, como eu falei, já são assuntos que já são... Assim, a galera tem muita dúvida e já tem muitas respostas, só que às vezes as respostas não são tão objetivas, então a galera continua com dúvida, né? Então pra poder ajudar, eu vou aqui tentar ajudar, certo? Da forma que eu compreendo os assuntos que a galera vem me perguntando, certo? Então a dica de hoje, no caso a dica de ouro de hoje, é sobre a questão da velocidade, né? Hoje eu já fui perguntado sobre isso cinco vezes e todo dia alguém me pergunta sobre isso e como eu falei, sempre as mesmas respostas. Então, eu vou iniciar aqui fazendo uma analogia, certo? Fazendo uma comparação. Existe um maratonista chamado Usain Bolt, acho que é assim o nome dele. Ele corre 100 metros em menos de 10 segundos, certo? Ele é considerado o cara mais rápido do mundo ou um dos, né? Porque eu fiz umas pesquisas e vi que tem um outro cara que passou, mas enfim. Passou a marca dele, né? O recorde, mas enfim. O que eu quero dizer com isso? A pergunta, né? Agora a minha pergunta que eu faço a você. Você acha que ele alcançou essa marca de fazer 100 metros em menos de 10 segundos? Da noite para o dia? Acredita que ele já começou com essa velocidade? Acredito que você responda que não, né? Não tem como a pessoa, por exemplo, eu... Desde o começo do ano eu estou fazendo umas caminhadas, correndo, fazendo academia para perder umas gordurinhas que estavam sobrando. Acredito que quem me acompanha no canal conseguiu perceber isso. E quando eu comecei, cara, eu não conseguia correr nem um minuto. Um minuto no relógio ali. Para mim correr, eu já estava cansado, né? Enfadado. Imagina o cara correr em menos de 10 segundos 100 metros. É um absurdo, né? Então, para que eu venha ter uma resistência, uma velocidade, é necessário que eu corra todo dia. E é isso que o Bolt fez a vida toda, né? O cara correu a vida toda. Então, existe um treinamento, existe uma disciplina, né? E existe todo o lance da perseverança, né? Então, você tem que fazer isso. Todo mundo tem que fazer isso. Eu estou dizendo, eu estou fazendo uma analogia aqui ao lance de correr. Mas na guitarra, o que todo mundo pergunta, como é que eu consigo velocidade na guitarra? Não é diferente. Não é diferente. Se existe um Paul Gilbert que toca muito rápido, Ing Malmert e vários outros guitarristas que tocam muito rápido, esses caras começaram tocando lento. Não tenha dúvida disso. Não tem como o cara pegar, por exemplo, o Malmert com 5 anos de idade, pegar a guitarra e já meter os arpejos ali. Não, cara. O Malmert começou, por exemplo, eu vou fazer aqui um dos arpejos que ele gosta mais, que é o diminuto, né? Então, por exemplo, tocando lá menor. Diminuto Lá menor Diminuto novamente Certo? Pode ter certeza que ele começou assim, ó. Certo? Se ele consegue fazer assim hoje, Se ele consegue fazer assim hoje, e no meu caso, como eu acabei de fazer, pode ter certeza que eu comecei desse jeito. Certo? Pode ter certeza que eu comecei dessa forma. Então, não tem segredo, né? Todo mundo pergunta, cara, porque a minha grande dificuldade é o lance da velocidade, eu queria ter velocidade, e eu não consigo e tal, eu toco todo dia, eu já toco há 10 anos, já faz 10 anos que eu toco guitarra, eu não consigo, mas toca como? Existe a diferença de você pegar a guitarra e ficar tocando? Fica tocando, jogando nota fora. O que é que eu tô evoluindo com isso aqui? A grande pergunta. O que é que eu tô evoluindo com isso? Nada. Porque eu só tô tocando o que eu já sei, eu só tô tocando nos locais que eu tenho conforto, né? Por exemplo, a petatônica de Lá menor, todo mundo tem conforto de tocar aqui. Aí você pede pro cara tocar em outro padrão? É outro padrão. O cara, às vezes, não sabe. Por quê? Porque ele só fica aqui. Então, não tem evolução. Como é que evolui? Estudando. Certo? E estudar é diferente de tocar. Tá entendendo? Então, você tem que pegar assuntos novos. Você tem que pegar... Qual é o foco do vídeo? Velocidade. Você tem que pegar o seu aliado, que é o metrônomo, e ficar tocando em velocidades diferentes. Né? Colocar um tempo e ir aumentando de velocidade. Não tem segredo pra isso. Certo? E também não tem atalho, né? Tem gente que pensa Ah, tem como eu driblar isso aí? Não tem. Você tem que seguir o passo que todos seguiram. Né? Não tem outra alternativa pra isso. Certo? Então, eu vou colocar aqui. Tem algumas pessoas que têm dificuldade de tocar com o metrônomo. Eu vou dar só um exemplo aqui, mas depois eu vou fazer um vídeo pra explicar mais sobre o uso do metrônomo. Certo? Primeiro passo pra quem tem dificuldade de tocar com o metrônomo é você colocar a uma velocidade que você toque igual ao metrônomo. Certo? No mesmo tempo. Que no caso se chama de semínimo. Você vai colocar o metrônomo, por exemplo, nessa velocidade e vai tocar no mesmo tempo. Pronto. É o primeiro passo pra quem tem dificuldade de tocar com o metrônomo. Certo? Depois que você consegue tocar, acompanhar ele, fica mais fácil de assimilar as divisões. Ok? Então, eu vou colocar o metrônomo aqui e dar o exemplo da forma que eu e todos os guitarristas praticamente estudo. Eu acredito sim, porque os conselhos que eu já vi de vários guitarristas é exatamente esse. o lance do metrônomo. Certo? Então, eu vou colocar aqui o metrônomo, vou pegar aqui uma célula aqui que eu aprendi em uma videoaula muito antiga do Paul Gilbert. Certo? E isso me ajudou a evoluir em relação a palhetada alternada e tal, em relação a velocidade mesmo. Certo? Eu vou usar aqui esse padrão. inclusive o Junior Fran usa muito vários guitarristas. Vocês vão perceber aí. Para o vídeo não ficar muito longo então vou ser bem objetivo aqui. Vou colocar o metrônomo iniciando pelo BPM de 120. Ok? E assim a gente vai evoluindo. Vamos lá. Então, está aí o metrônomo tocando no tempo de 120. 120 BPM. E o padrão que eu vou usar vou pegar aqui um padrão Mi menor. Certo? E vai seguir esse aqui. E vai seguir pegar esse padrãozinho aqui. Está no tempo de 120 BPM e eu estou tocando igual ao ao metrônomo para quem tem dificuldade de assimilar. Então, para que você já hoje comece a tocar focando em velocidade e aprendendo a tocar com o metrônomo como eu falei depois eu vou fazer um vídeo ensinando as divisões. Certo? Mas inicialmente isso aqui já é bom para quem tem dificuldade. Então, qual é o foco aqui? É tocar no tempo, definir a palhetada, tocar limpo, certo? Tocando com pouco drive, né? Bem pouquinho drive porque também botar muita distorção eu não aconselho. E o limpo é bom, porém, tem algumas sujeiras que você não percebe se o som estiver limpo. Então, com um pouquinho de drive você consegue, por exemplo, ó, tá vendo? Se o som estivesse clean aqui, essa sujeira aí você mal percebia. Então, deixa um pouquinho de drive que é para poder você limpar, né? Abafar, certo? Usar aqui a técnica de abafar tanto com essa mão como com essa, certo? Porque eu estou tocando na região do meio. Então, aqui, na terceira e segunda corda, e quarta corda, tocando nessas duas cordas, a primeira e a segunda elas ficam soltas. Então, você tem que abafar com o primeiro dedo. Depois eu vou dar, fazer também dicas de ouro em relação a abafar. Como abafar? Eu vou falar mais especificamente, certo? Mas a dica de hoje é o lance do metrônomo, né? Um pouco, e a questão da velocidade. Como é que você vai aumentando? Porque eu falo, eu e vários outros guitarristas falam isso. Mas se você não mostrar, a galera não vai saber como fazer. Certo? Então, vou aqui passar isso e essa é a dica de hoje, né? Então, iniciando 120 bpm. Música Ok? Agora vamos para 125, certo? Agora você pergunta, por que 125, William? Porque eu gosto de trabalhar de 5 em 5 bpm. Essa foi a forma que eu sempre estudei. Porque aumentar 1 bpm, 2 bpm, 3, para mim não tem muita diferença. Então, geralmente eu sinto diferença, no caso assim, que eu venha a ter dificuldade de 5 em 5 bpm. Essa é a minha forma, não estou dizendo que é a forma certa, mas é a forma que eu sempre fiz. Então, vou colocar agora 125 bpm. Então vamos lá, 125 bpm. Música Ok? Música Música Mas faz aí, experimenta aí, coloca o metrônomo, coloca em 120, depois coloca em 125. Você vai sentir uma diferença, né? Para quem está iniciando. Eu vou colocar um tempo mais elevado aqui, porque aqui é bem iniciante mesmo, né? O cara que está pegando agora, então, para muita gente, essa velocidade não é interessante. Então, já fiz a demonstração para um iniciante, agora eu vou colocar para um intermediário aí, certo? Vou colocar aqui, aumentar a velocidade do metrônomo e a gente vai fazer o mesmo processo. Vamos lá. Agora, o metrônomo, ele está em 160, certo? Mas agora, eu já vou começar a fazer uma divisão, porque se a gente for seguir dentro da semínima, né? Tocando o mesmo tempo do metrônomo, eu coloquei aqui 300 bpm e, tipo, não dá para avançar na velocidade, certo? Tocando no mesmo tempo do metrônomo, que eu falei a figura da semínima. Então, agora, a gente vai fazer a figura da cocheia, certo? Que é o quê? É o dobro disso aí, certo? Então, vamos fazer aqui na prática. Ó, tempo do metrônomo, semínima, cocheia, semínima, cocheia, você vê que eu toco duas notas dentro de um tempo, certo? Então, essa é a divisão. essa é a aula que eu vou dar, né? A dica que eu vou dar depois, aí, no outro vídeo. Então, eu vou tocar em cocheia dentro desse tempo, 160 bpm. Vamos lá. já ficou bem diferente lá do começo, né? Então, vamos dar uma pausa aqui? Então, para o iniciante que, por exemplo, está aprendendo ainda o lance de velocidade, né? aquele tempo de 120 tocando em semínima, para ele, já, tipo assim, já é um desafio. Para ele tocar em 160 bpm com, em cocheia, já é um desafio bem maior. Então, o que é que precisa, por exemplo, o que é que precisa, William, para eu poder chegar a tocar em 160 bpm, em cocheia? você precisa estudar o 120 todo dia. Aí, vai subir para o 125, depois você sobe para o 130, 135, e assim vai. Certo? Essa é a forma que eu estudei. Como eu lhe falei, vai chegar num ponto que tocar só no tempo de semínima não vai ser legal, né? Porque vai chegar num ponto que, e aí? Não tem mais? Aí vem a divisão, né? Essa divisão que eu acabei de fazer. Se eu fosse tocar 160 bpm aqui, a diferença ia ser pouca. Ó. Então, para que venha, ter mais velocidade, a gente faz a divisão. E assim vai, né? A gente tem como aumentar isso aí. Fazendo as outras divisões, né? De semicocheio, né? Fuso, semifuso. Aí já é bem mais complicado. As semifusas, né? E fuso. Mas, tá dando pra compreender, né? Então, esse é o processo, certo? Pronto, tá em 160, aumentou pra 165, aumentou pra 170, né? E fazendo na cocheia. E aí vai, cara. Esse é o processo. Eu não vou fazer aqui até ficar rápido, porque, senão, o vídeo vai ficar mais longo do que já está. Certo? Mas, por exemplo, hoje eu consigo fazer, eu nunca medi a velocidade, mas eu consigo fazer isso aqui nessa velocidade. Deixa eu ver. Tô um pouco frio aqui, o ar-condicionado tá bem geladinho. Vamos tentar fazer aqui. Duas vezes. Certo? Tentar fazer um pouco mais rápido. Certo? Então, por exemplo, tô frio aqui, mas, deu pra entender, né? Isso aqui é exatamente aquilo lá. A mesma coisa. Certo? Mas, tocar de uma forma rápida. Aí a pergunta, eu comecei a tocar nessa velocidade da noite pro dia? Com certeza não. Fiz todo esse processo que eu acabei de te mostrar. Né? Tocando lentamente, aumentando, gradativamente, se preocupando com a palhetada, definição, abafado, tá limpo, tá definido, ah, então tá legal. Aí eu aumento a velocidade. Vou aumentando e vou percebendo tudo isso. Certo? Então, essa é a minha dica de hoje. Desculpa aí o vídeo ter ficado tão longo, mas, era preciso falar isso, né? É exatamente isso que eu falo pros alunos do WhatsApp, né? A galera que entra em contato comigo e pergunta sobre o lance de velocidade e tal. Então, eu acredito que esse vídeo, né, já esteja bem detalhado. E eu acredito também que tenha te ajudado, né? Espero que você pegue sua guitarra e faça esse processo. O seu amigo de, 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 pra que você venha evoluir, evoluir, é o metrônomo, certo? Não tem como separar isso. E esse, esse padrãozinho, ele é bem legal, né? Tá? Tonalidade mi menor, você pode pegar e aplicar, certo? Tá tocando aqui em cima de alguma backtrack, vai lá e aplica isso aqui. Como eu lhe falei, é um lick muito usado por vários guitarristas, com certeza você já viu alguém fazer isso aqui. Ok? Então, espero ter ajudado aí, né? Então, pra você me ajudar, eu peço para que você se inscreva no canal, né? Ativa as notificações, curte aí o vídeo, compartilha esse vídeo com algum amigo seu que, olha aí, cara, tem esse guitarrista aqui, se o cara não me conhecer, tem esse guitarrista aqui que tá ajudando aí a gente a poder evoluir na guitarra, né? No sentido técnico, de velocidade, de palhetada, então compartilha com a galera, né? Vamos ajudar aí, vamos fazer essa união, né? Músicos aí unidos, certo? Então é isso, espero aí que você tenha gostado, forte abraço, fique com Deus e até a próxima Dica de Ouro.